A palavra de vida eterna No Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 8, 14 a 15, 21 a 23 Naquele tempo os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus, por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas, mas saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Caríssimo irmão, caríssimo irmão, nós vivemos num tempo e também num país que tem uma multiplicidade de leis, de toda a ordem. E muitas vezes queremos fazer isso também com a religião. O que eu posso fazer, até onde eu posso chegar, o que eu tenho que levar dependurado no meu pescoço, eu tenho que rezar uma oração até o amém ou antes do amém. Então nós criamos uma série de manias quando o nosso Senhor veio para trazer-nos a liberdade. E não é uma liberdade de relaxamento, é uma liberdade do amor profundo, porque o ponto máximo aqui, o Senhor nosso Jesus Cristo chegou exatamente a dar a sua vida por nós no alto da cruz. Nós queremos acolher este convite da radicalidade do Senhor, mas sem misturar radicalidade com manias que muitas vezes estragam a vida das pessoas. E as prejudicam terrivelmente. Cabe a nós ter o coração aberto para viver efetivamente o Evangelho, para que a lei do Senhor, essa lei que vem do mandamento novo, tire de nós uma série de manias, uma série de prescrições que às vezes inventamos sobre tudo para os outros cumprirem. E assim nós experimentemos a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. É a palavra de vida eterna. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto